Boa tarde, bem-vindos. Estão a acompanhar o webinar organizado pelo SESOB Católica, no âmbito da Rede SESOB Local, subordinado ao tema Desenvolvimento Sustentável, Avaliar para Agir ao Nível Local. O programa é composto por seis momentos sequenciais, sessão de abertura, testemunhos de autarcas, olhares sobre a localização de ODS no mundo, apresentação do Índice de Sustentabilidade Municipal 2020 e apresentação da nova ferramenta digital de consulta ao IACM. Logo seguido, do momento de debate e sessão de encerramento. Esperamos que desfrutem de uma tarde sustentável. Para a sessão de abertura, temos a honra de contar com a Senhora Reitora da Universidade Católica Portuguesa e com a Senhora Ministra da Coesão Territorial. Para dar início ao seminário, peço a vossa atenção para a intervenção da Senhora Reitora da Universidade Católica Portuguesa, professora, doutora Isabel Capoagil. Boa tarde, bem-vinda. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, boas-vindas a este webinar do Católica SESOP. Uma saudação muito especial à Senhora Ministra, Ana Brunhosa, Ministra da Coesão Territorial, que agradecendo-lhe o contributo que vai dar a este seminário. É para nós uma particular honra poder contar com a sua intervenção. Um cumprimento também, amigo, a todos os autarcas, membros da rede que prepararam testemunhos para este evento, aos Srs. Presidentes de Câmara e a todas as suas equipas. E também uma saudação, naturalmente, a todos os presentes. Deixando para o final, mas certamente, not least, o diretor do SESOP, o meu caro amigo, professor Ricardo Reis e o professor José Fidalgo, que têm dinamizado e que são, de facto, as forças por detrás deste projeto de desenvolvimento sustentável, o SESOP local, que é um projeto particularmente relevante para a missão da Universidade Católica. Trata-se de uma iniciativa do SESOP para a medição dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que se enquadra naquilo que é a missão de uma universidade que tem uma singularidade em Portugal, que é o facto de estar distribuída pelo território nacional. Portanto, as matérias de coesão, de defesa e de afirmação de um desenvolvimento sustentável do interior são particularmente próximas à missão, à atividade e ao desenvolvimento estratégico da Universidade Católica Portuguesa, distribuída por Lisboa, Porto, Braga e Viseu. Mas, também, em segundo lugar, trata-se este projeto de um contributo muito relevante para a ciência e para uma validação de ciência com impacto na sociedade. Recentemente, no ranking de impacto da Times Higher Education, deste ano que parece um ano absolutamente singular, não é? Em que a nossa interação presencial se transformou devido às contingências sanitárias numa relação virtual. Portanto, no ranking de impacto da Times Higher Education 2020, o CP lidera num dos ODSs, o ODS 16. Foi o primeiro ano em que participámos neste ranking e orgulha-nos a posição que nele ocupamos, é o ODS relativo a sociedades justas, governança transparente, algo que também é muito importante para o projeto que aqui discutimos. Naturalmente que este é um projeto que ainda está no seu início e está tanto no seu início, cada vez que se fala dele é necessário explicá-lo e esperar também que, depois dessa explicação e também das intervenções que vamos aqui ouvir, dos testemunhos dos autarcas que já participam no projeto, que desperte em todos os outros continuidade, a vontade, não só interesse em aderir ao projeto, mas também para os outros, a vontade de continuar associados e a desenvolver aquilo que é uma iniciativa que consideramos de facto singular para a afirmação de Portugal e para um desenvolvimento sustentável e coeso do seu território. Portanto, é um projeto que naturalmente a Universidade só pode desenvolver com a cooperação sólida dos municípios, mas também queria dizer que a nossa perspectiva e a nossa posição relativamente a este relacionamento com as autarquias é de serviço. Portanto, o SESOP e a Universidade Católica são vossos parceiros num projeto que queremos que traga, que crie valor para as autarquias, para as regiões e para Portugal. Portanto, desejo a todos um excelente seminário e passo, sem mais, as palavras, passo a palavra à senhora ministra Ana Abrunhosa. Muito obrigado, senhora reitora. A missão do Ministério da Coesão Territorial é formular, conduzir, executar e avaliar as políticas de coesão territorial, de cooperação territorial europeia, de desenvolvimento regional e de valorização do interior, tendo em vista a redução das desigualdades territoriais e o desenvolvimento equilibrado do território. É neste âmbito que em tudo se conjuga e interliga com o desenvolvimento sustentável ao nível local. E assim, muito honrados, vamos ouvir a senhora ministra da Coesão Territorial, professora doutora Ana Abrunhosa. Boa tarde, queria cumprimentar em primeiro lugar a Universidade Católica, felicitá-la pela iniciativa deste webinar, mas, sobretudo, felicitá-la pela iniciativa de, em conjunto com as autarquias, estar a trabalhar em prol do desenvolvimento local e da coesão territorial através deste índice de desenvolvimento, deste índice de sustentabilidade municipal. E, nesse sentido, cumprimentava o diretor do CESOP, o professor Ricardo Reis, bem como os senhores presidentes de Câmara e o senhor presidente nacional de Assembleias Municipais. Quero agradecer a esta prestigiada Universidade, que no seu trabalho de investigação da excelência, tem promovido os estudos dos territórios, o estudo das desigualdades ao nível micro, algo que é fundamental para alguém como o Ministério da Coesão Territorial, que precisa de dados quando decide desenvolver medidas de combate às desigualdades e, portanto, o conhecimento do território é fundamental. Este trabalho que a Universidade Católica está a desenvolver através do CESOP e que está na origem deste seminário, tem, portanto, desenvolvido por uma entidade independente. Este estudo está a ser financiado por alguns municípios e, portanto, sublinhava isto, sublinhava a visão estratégica destes municípios, o que permite, como já referi, uma melhor capacitação dos decisores políticos, locais, regionais, centrais, para as decisões de base municipal. O reconhecimento que a Universidade teve e tem na recolha dos dados sobre sondagens permitiu que o CESOP alcançasse uma elevada popularidade e um grande reconhecimento que agora usa na recolha de informação municipal e utiliza em projetos de investigação. Para além disso, o CESOP utiliza dados oficiais, o que permite sempre construir uma análise sólida da realidade territorial portuguesa, se bem que muitas das vezes com algum desfazamento temporal, mas, na minha opinião, o que nos interessa estudar são tendências, são evoluções estruturais, embora possa haver situações conjunturais, mas a evolução estrutural é absolutamente fundamental para atacarmos os problemas dos territórios. E, portanto, gostaria aqui de, em primeira mão, anunciar que é com grande gosto que o Ministério da Coesão Territorial se associa à Universidade Católica neste grande objetivo de apoiar estudos científicos que permitam uma leitura da realidade do nosso território mais fundamentada, mais rica, mais científica. E, como referi, iremos fazer um protocolo com o CESOP para o desenvolvimento de projetos científicos que nos possam dar o maior suporte científico para a tomada de decisão política, uma vez que é fundamental um conhecimento científico da realidade para que a tomada de medidas vá ao encontro dos problemas dos territórios e das oportunidades dos territórios. Mas não só. Este índice de sustentabilidade municipal não é um simples agregador de informação estatística. Ele é um índice multidisciplinar que agrega 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e permite uma leitura em três eixos, que, na minha opinião, são eixos muito interessantes. A sustentabilidade do desenvolvimento do município com as partes interessadas, o desempenho do município e, muito importante, quando falamos do coesão territorial, esta terceira dimensão, a participação do território e o seu envolvimento nas decisões políticas. É algo que temos que, de facto, é algo em que temos que investir. É por isso, este índice, é por isso uma fonte rica, até complexa, de informação que permite várias leituras com interesse não só académico, mas, sobretudo, político, quer ao nível central, quer ao nível local. Os decisores políticos, ao nível local, vão ter oportunidade, com este índice, de utilizar informação para o desenvolvimento das suas políticas públicas. Vão poder saber quais são as maiores fragilidades do seu território e trabalhar em conjunto com os atores do território ou com outros territórios com características semelhantes para poder enfrentar estas fragilidades. Eu gostava aqui de referir que, muitas das vezes, a primeira leitura que se faz destes trabalhos é olhar para aquilo que pode ser menos positivo. E eu gosto sempre de ter uma abordagem de que o mau resultado não é um fracasso. O mau resultado relativo não é um apontar de dedo ou uma descredibilização da política pública que tem sido seguida. Cada resultado tem de ser lido de forma integrada, enquadrado no contexto local e tendo em conta que há sempre um desfazamento entre a decisão da política pública, os seus efeitos e depois a disponibilidade dos dados estatísticos. E, portanto, acho que é muito importante quando conseguimos ter uma perceção daquilo que corre menos bem, que nos permite, muitas das vezes, alterar as decisões, que nos permite, muitas das vezes, até perceber problemas que não detectávamos de forma intuitiva e empírica. Há uma coisa que é muito importante. A tomada de decisão tem de ser cada vez mais suportada a informação científica, a informação empírica que temos, a perceção que temos do território hoje não é suficiente para tomarmos decisões para resolver os problemas dos territórios. E, portanto, esses estudos feitos por entidades independentes com créditos de excelência científica são absolutamente fundamentais para nos apoiar na tomada de decisão política e não tenhamos medo dos resultados, sejam eles negativos. Não aproveitemos os resultados que são positivos para continuarmos a trabalhar sobre eles, porque o que hoje é uma força, com a mudança do contexto, pode tornar-se numa fragilidade. A envolvente muda constantemente e daí que temos que estar sempre acompanhados de informação científica, de dados científicos, para constantemente, como acontece com as empresas, estarmos a inovar, estarmos a mudar e estarmos a acompanhar os problemas do território de forma realista. E, portanto, eu gostaria aqui de sublinhar que cada resultado dos estudos é sempre um desafio a melhorar, uma oportunidade para uma análise mais profunda e específica de cada território. E, portanto, eu diria que com esta reflexão, com este índice de sustentabilidade municipal, ganhamos todos. Porque ele suscitará sempre um debate, uma procura de razões para fazermos melhor, uma procura de razões para melhorarmos aquilo que nos parece que está pior. E, portanto, já em si, este índice é um sucesso. E, sobretudo, a participação dos municípios, que com isto revelam que têm uma visão estratégica sobre os seus territórios, que se preocupam com os seus territórios. E deixo mais uma vez, e sublinho mais uma vez, a importância da participação dos municípios nestes estudos. A política de decisão central é importante, mas não se esgota nos gabinetes de Lisboa. Por isso, o Ministério da Coesão Territorial procura estar sempre próximo dos atores locais, da população, dos autarcas, das comunidades intermunicipais. E esse é o compromisso desta ministra e do seu gabinete. O governo sabe que não chega a criar medidas de Lisboa para o todo o país, para que as medidas deem frutos. Temos que ir ao encontro da população e das economias locais. Temos que reunir, temos que visitar, temos que ouvir, temos que esclarecer. E temos que cheirar, como fizemos ontem, quando visitámos uma fábrica que herdeu em Santo Tirso. E muitas das vezes fazemos-nos à mesa, com os autarcas, fazemos-nos a visitar empresas no terreno, e com as organizações e associações locais. Só assim conseguimos chegar a todo o país, valorizando os territórios mais fragilidados e dando respostas concretas a problemas concretos. Eu diria que este trabalho não é um trabalho que o governo possa fazer sozinho. Tem de o fazer em proximidade, mas tem de o fazer com quem está no terreno. E mais uma vez sublinho aqui a importância dos autarcas, sejam juntas de freguesia, sejam municípios, das comunidades intermunicipais, das CCDRs, das associações. Portanto, é um trabalho que temos que fazer em conjunto, escutando os problemas, adaptando medidas aos problemas e, portanto, construindo soluções em conjunto. Este é o nosso compromisso e deixo mais uma vez uma grande felicitação à Universidade Católica pelo trabalho da excelência que tem feito na investigação científica e por este trabalho que está a fazer com as autarquias no desenvolvimento do Índice de Sustentabilidade Municipal e volto a sublinhar a nossa vontade em celebrarmos um protocolo para que também, com o vosso conhecimento científico, nos ajudem a uma melhor tomada de decisão. Desejo-vos uma boa discussão, uma boa reflexão e muito obrigada pelo privilégio de iniciar este webinar. Boa tarde. Muito obrigado, Sra. Ministra. O SESOP Católica é pioneiro a nível mundial na localização de ODSs, ou seja, na definição de indicadores de desenvolvimento sustentável ao nível do município. São muitas as limitações para localizar os ODSs, devido à falta de desagregação de dados e de informação atualizada ao nível local. Estas limitações são o nosso grande desafio, pois todos reconhecem que é fundamental medir o contributo de cada comunidade para a sustentabilidade nacional, europeia e global. Vamos ter a oportunidade de ouvir testemunhos gravados de autarquias sobre a importância de avaliar o estado da sustentabilidade de cada território. Ao longo deste seminário, tendo bem presente os valores da cidadania, da participação ativa e da responsabilidade partilhada, também contamos com os contributos de todas e de todos os presentes. Para tal, podem registrar as vossas questões e comentários no chat de bate-papo. Caso não seja possível responderem durante o momento do debate, posteriormente enviaremos a resposta por e-mail. Agradecemos apenas que se identifiquem a quando o registro da questão ou contributo, preferencialmente descrevendo o vosso endereço eletrónico. Nenhuma questão ficará por responder. Participem. Contamos e agradecemos os vossos contributos. Sempre de acordo com o programa, contamos com a participação institucional de representantes da Administração Central e Local, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, do ESPOM 2020, Programa de Cooperação para o Reforço da Eficácia da Política de Coesão da União Europeia, e ainda dos investigadores residentes do CESOP Local, logo seguido de debate aberto a todos os participantes deste seminário. Começamos por ouvir testemunhos gravados de autarcas. O Dr. Albino Pinto de Almeida, Presidente da Associação Nacional de Assembleias Municipais, considera que o desempenho das funções confiadas ao poder local deve ser feita de uma forma cada vez mais participada, transparente e inclusiva, por forma que a história do poder local continua a ser aquilo que é, uma história de sucesso. Quero saudar o Seminário Anual do CESOP, este ano de Desenvolvimento Sustentável na Bambriar para Agir ao Nível Local. Eu creio que podemos estabelecer aqui uma amplificação entre aquilo que são os objetivos para o desenvolvimento sustentável e o que se anuncia ser o apoio da Comunidade Europeia, da Comissão Europeia, da Europa em suma, para resolver as formas da pandemia. A pandemia veio mostrar que dependemos uns dos outros e dependemos da ação de cada um para a felicidade de todos os outros. Portanto, este seminário certamente contará com a contribuição da visão local que temos e que tivemos agora por ocasião da pandemia e que veio chamar a atenção para tudo aquilo que é essencial à vida do homem. Nesse sentido, é bom saber e fazer a ligação que eu proponho seja feita também neste seminário entre aquilo que são os objetivos da sustentabilidade, os objetivos deste Índice de Sustentabilidade Municipal, que já vai na terceira edição e que o SESOP nos abilitou com esse índice e também aquilo que se anuncia, como digo, para a recuperação sustentável das economias. Os objetivos de economia saudável, de economia sustentável, de uma economia das pessoas e para as pessoas são aspectos que vivemos no dia a dia, nas nossas autarquias e que têm a ver com o facto de sermos um poder de proximidade. Não há como fugir. As pessoas demandam as suas autarquias e os poderes autárquicos, freguesias e municípios, no sentido de verem satisfeitas todas as necessidades básicas que contribuem para o bem-estar e para a sua felicidade e esses passam naturalmente por ter uma estratégia de desenvolvimento sustentável, que é, como disse a pedaço, um desenvolvimento que assenta nas necessidades essenciais das pessoas, visa dar-lhe a resposta e essas respostas são sustentáveis porque continuarão as pessoas a estar no foco das atividades humanas. Sem as pessoas no foco das atividades humanas não haverá desenvolvimento sustentável. Por isso, entendo que estes encontros, estas reflexões e este trabalho que o César Alves está a fazer com as autarquias é particularmente relevante e seguramente dar-nos-á uma fotografia do Estado é arte agora, mas também das perspetivas que queremos ter para um futuro mais sustentável e mais feliz. Muito obrigado, doutor Alvina Almeida. Vamos ouvir agora o doutor Álvaro Balseiro Amar, Presidente da Câmara Municipal de Palmela, que referiu, a propósito do relatório SM, que este reúne todas as políticas que entroncam nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. As políticas que irão influenciar um mundo melhor a todos os dias. Vamos ouvir. Ora viva! O município de Palmela aderiu ao CESOP local em 2017 e garanto-vos que está fortemente empenhado no aprofundamento deste processo, consciente da importância do Índice de Sustentabilidade Municipal para a melhoria do nosso desempenho, para o envolvimento dos nossos cidadãos no nosso território e, sobretudo, para a melhoria do serviço público que prestamos. Desde logo, pela proposta de interiorização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 e do seu cruzamento com as metas programáticas da nossa organização, para um maior foco e assertividade na sua abordagem. Depois, pelo trabalho contínuo e detalhado de monitorização do grau de concretização dos ODS, que é indispensável para os necessários ajustes e para o enriquecimento, quer da estrutura interna, quer da relação do município com a realidade local e com o mundo. Avançar rumo ao cumprimento dos ODS deve ser um desígnio transversal das organizações como caminho incontornável para a promoção da paz, a qualidade de vida das populações e o futuro do planeta. O Índice de Sustentabilidade Municipal, em nosso entender, não deve promover uma competição estéril entre municípios, mas antes promover um trabalho de análise, trabalho sério, de diagnóstico, com resultados práticos nesta ação global, que aliás dá tema ao encontro de hoje. No processo que temos vindo a desenvolver em Palmela, nós valorizamos particularmente a reflexão e a aprendizagem entre parceiros de diferentes contextos e escalas. Valorizamos muito o envolvimento e a participação dos nossos agentes sociais e dos nossos cidadãos. Considerando o esforço comum, importa determinar formas de apoio a todas as entidades parceiras e modelos criativos para a disseminação de práticas e resultados, assumindo desde já que este processo não se esgota num ciclo de dois ou três anos. Transformar o mundo e não deixar ninguém para trás, que é um mote que os ODS nos propõem e que teremos de saber alavancar num contexto mundial de enormes desafios, como sabemos, e em que a ação local, consciente, participada, consertada, pode ser, e queremos que é já, um motor indispensável. Votos de um excelente trabalho e de uma sessão muito profícua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cabe agora à vez ao Dr. José Manuel Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Valongo. Este considera que o ISM é uma ferramenta de gestão do território, permite um diálogo, uma relação totalmente diferente com todos os atores do território. Vamos ver. Por que é importante medir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Porque é dessa forma que percebemos o caminho que temos que percorrer para conseguir um desenvolvimento sustentável, para sermos um território sustentável. E por isso também aderimos logo no início ao projeto do CESOP, da Universidade Católica, um bom projeto, porque, de facto, é muito importante. A medição dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a criação, a construção de indicadores, muitos, dezenas e dezenas de indicadores, permite-nos criar uma ferramenta de gestão do território. Uma ferramenta que nos permite um diálogo, uma relação totalmente diferente com todos os atores do território. E só dessa forma é que nós conseguimos alcançar o desenvolvimento sustentável. não basta somente o compromisso político, é também criar redes. É também criar redes com a comunidade, com todos aqueles que têm um papel, os cidadãos, mas também as entidades, todas as pessoas, todos aqueles que têm impacto nos nossos territórios, que têm impacto nas nossas comunidades ao nível local. Desde o início, em Valongo, percebemos isto. Aliás, toda a nossa estratégia está muito, muito, muito sustentada na questão da sustentabilidade. E subscrevemos os pactos políticos diversos na área da energia, do ambiente, alterações climáticas. batemos-nos juntamente com os nossos vizinhos de Paredes e de Gondomar e criamos o Parque das Serras do Porto, uma área de 60 km², uma área verde, uma infraestrutura verde, que vai fazer a diferença nos próximos anos. Também é uma escola, é um sítio de experimentação, mas também o investimento nas linhas de água, combate às invasoras, a mudança de toda a iluminação para LED, a mudança da frota automóvel do município para veículos elétricos, 100% elétricos, e a aposta noutras áreas, áreas que permitem investir na mudança comportamental. Fomos um município que, em primeiro lugar, investimos no projeto de recolha do biorresíduo. Além dos outros três ciclos, estamos já há alguns anos, já com alguns milhares de famílias, a fazer a reciclagem dos quatro ciclos, o que é muito importante, mas também noutras áreas, áreas onde se faz um investimento ligado à cidadania, áreas ligadas à participação jovem através dos orçamentos participativos, muitas áreas ligadas à sustentabilidade, muitas áreas, sobretudo, ligadas aos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Porque, de facto, é transversal. Há uma transversalidade. Se não encararmos desta forma, nós não vamos conseguir chegar ao nosso objetivo. E o nosso objetivo é sermos territórios sustentáveis que têm um desenvolvimento sustentável. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Dr. Ricardo Rio é Presidente da Câmara Municipal de Braga e referiu que o acesso a dados dignos sobre cada um dos domínios em análise será o exorbitar das leituras políticas sobre os mesmos, numa perspectiva laudatória por parte de quem governa e crítica por quem está na oposição. Vamos ouvir. O desenvolvimento sustentável, enquanto afirmação de um modelo de desenvolvimento integral de cada um dos territórios e das comunidades, abarcando perspetivas tão diferentes como a dimensão econômica, social, ambiental e várias outras, é algo que está na primeira linha das prioridades à escala planetária. É obviamente o eixo central de intervenção dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, é obviamente o coração do projeto de Green Deal desenvolvido à escala da União Europeia e está obviamente presente em muitos contextos, no contexto dos diversos países ou de cada um dos territórios e, em particular, de cada uma das cidades. É isso que muitos colegas autarcas têm procurado ao longo dos últimos anos, traduzir em políticas concretas e em respostas concretas esses mesmos Objetivos. Diria mesmo que sem essa concretização até os Objetivos Globais não seriam passíveis de serem alcançados, sendo fundamental equilibrar esta ligação entre as respostas de proximidade e aquilo que são os Objetivos a nível planetário que estão desenvolvidos. E é por isso que não apenas no plano estratégico, mas sobretudo no plano concreto da implementação, da definição de metas, da monitorização do cumprimento de cada um dos passos necessários à concretização desses Objetivos, é fundamental fazer um trabalho que ligue essas dimensões globais a cada uma das esferas locais. E nesse contexto temos o privilégio em Braga de ter trabalhado ao longo dos últimos anos com o CESOP local da Universidade Católica no sentido de criar um conjunto de indicadores, um conjunto de plataformas que nos ajudam a monitorizar o nosso desempenho e a contribuir para a melhoria dos nossos resultados. É com muita satisfação que o fizemos até agora e que o queremos continuar a fazer no futuro próximo. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Dr. Basílio Horta é Presidente da Câmara Municipal de Sintra, afirmou que a resposta local é o caminho mais eficaz rumo ao desenvolvimento sustentável. Considera-te que a política de coesão é essencial na promoção de práticas mais próximas e adequadas aos que vivem nas diferentes regiões. Vamos ouvir. No tocante aos objetivos do desenvolvimento sustentável relativo à Agenda 2030, Sintra estava acima da média nacional. estávamos com 74% dos objetivos atingidos quando a média nacional se situa nos 63%. Dito isto, podemos perguntar se estamos satisfeitos com essa circunstância. Não. E por dois motivos. Primeiro, porque mesmo em relação à Agenda 2030, há dois setores onde temos que investir e onde temos que mudar as estruturas. Um deles é a educação, o outro é a saúde. Temos trabalhado num e no outro, mas ainda há muito caminho a fazer. Mas mais importante do que falar na Agenda 2030 é saber o efeito que a pandemia que atravessou o mundo teve no conceito de Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Se não temos que ir mais além neste conceito. Se não temos que ir mais além na coordenação entre ambiente, entre economia e entre justiça social. Estes três conceitos tão importantes que tenham sido trabalhados, mas a pergunta é que depois da pandemia, depois daquilo que vimos, se não é necessário ir mais longe e fazer alterações. Portugal vai ter uma grande ajuda europeia, fala-se em mais de 30 bilhões de euros. Como é que esse dinheiro vai ser aplicado? Esperamos sinceramente que esse dinheiro seja aplicado numa mudança, numa mudança que modernize o país, que crie um ambiente mais saudável, mas que também seja uma justiça social implantada por forma a que desse desenvolvimento ninguém fique para trás. O desenvolvimento inclusivo. É necessário ir às energias renováveis, é necessário ir às infraestruturas, é necessário ir à mobilidade, é necessário ir à agricultura e conciliar agricultura, ambiente e economia. Tudo isto às novas tecnologias, à inovação, às plataformas que podem servir à economia de uma maneira completamente diferenciada daquela que conhecemos até hoje. Tudo isto vai criar emprego, estima-se 200 milhões de novos empregos. É um grande desafio, é um grande desafio para este conceito que tem de ser, julgo eu, renovado e aplicado quer a nível mundial, quer a nível nacional, quer a nível regional. Aqui, em Sintra, na nossa região, estamos empenhados, muito empenhados e damos prioridade a esse grande objetivo, desenvolvimento sustentável. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para os que entraram mais tarde neste webinar, lembramos que podem registrar os vossos contributos, questões e comentários. Basta clicar no chat Bato-Papo, agradecemos apenas que se identifiquem, preferencialmente descrevendo o vosso endereço eletrônico. Nossa próxima convidada é Francine Melchioreto, que já esteve connosco no ano passado. é especialista da iniciativa Arte PNUD, com sede em Bruxelas. A iniciativa Arte é um programa global do PNUD que promove o desenvolvimento humano sustentável ao nível local. O PNUD lançou a iniciativa do Arte em 2005, com parte do seu compromisso em apoiar os países e as regiões no processo de implementação de medidas de forma a alcançar o desenvolvimento sustentável. Esta intervenção, vamos ouvir, foi previamente gravada, mas a doutora Francine está entre os participantes e disponível para responder às vossas questões. Vamos ouvir. Boa tarde. Antes de tudo, gostaria de agradecer ao SESOP e à Universidade Católica pelo convite. Estamos contentes em poder participar uma vez mais deste seminário anual. Eu me chamo Francine e trabalho como especialista em programas para a iniciativa Arte do PNUD. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma rápida introdução para os que ainda não conhecem sobre a Agenda 2030 e sobre o trabalho do PNUD e da Iniciativa Arte para apoiar o seu alcance. Então, vamos falar um pouquinho sobre a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e os seus 17 objetivos, conhecidos como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODS. Adotada por todos os Estados membros da ONU em setembro de 2015, a Agenda é um apelo universal para acabar com a pobreza, proteger o planeta e melhorar a vida e as perspectivas de todas as pessoas e em todos os lugares até 2030. Após cinco anos de implementação, as ações para cumprir as metas traçadas ainda não estão avançando na velocidade ou escalas necessárias. Sem contar que se consideramos o contexto atual da pandemia COVID-19, corremos o risco de ver uma regressão no progresso alcançado até agora. Por isso, mais que nunca, essa década de ação global. Restando um pouco menos de dez anos, o secretário-geral da ONU, António Guterres, apela a todos os setores da sociedade que se mobilizem através de uma ação global, de uma ação local e de uma ação liderada pelas pessoas. Como é que o Pnud está apoiando esse trabalho? Bom, o Pnud desempenha um papel de integrador na implementação dos ODSs, como a principal agência de desenvolvimento da ONU, com presença em 170 países e territórios. O Pnud também apoia soluções integradas através de parcerias com o governo, setor privado, sociedade civil, academia e cidadãos. Além disso, o nosso plano estratégico, que está vigente desde 2018 e vai até 2021, foi ajustado para atender as necessidades dos países e comunidades que servimos. Essas diversidades pretendem ser solucionadas através de seis soluções emblemáticas, que vocês podem ver ao lado na minha apresentação. Nesse contexto, o Pnud também apoia a implementação de plataformas com o objetivo de alavancar o grau de experiência e de expertise nos países e entre os países e a criação de laboratórios para acelerar a implementação dos ODSs. E, finalmente, o Pnud tem um papel de liderar tecnicamente a resposta socioeconômica da ONU à crise do COVID-19. Nesta semana, por exemplo, foi lançada a próxima fase da resposta à crise, destinada a ajudar os tomadores de decisão a olhar além da recuperação em direção a 2030, fazendo escolhas e gerenciando a complexidade e a incerteza em quatro áreas principais, governança, proteção social, economia verde e digitalização. E o que nós fazemos, então, desde a Iniciativa Arte? Bom, a Iniciativa Arte é um hub para parcerias territoriais, um programa global do Pnud que visa apoiar os países e territórios na implementação da Agenda 2030 a nível local. Atualmente, estamos presentes em mais de 20 países, aplicando uma abordagem territorial ao desenvolvimento, a fim de aumentar a coerência entre as prioridades de desenvolvimento local, nacional e global. E também ajudamos a promover a localização dos ODSs. Mas o que é a localização dos ODSs? Então, é o processo de definição, implementação e monitoramento de estratégias a nível local para extingir metas e objetivos globais, nacionais e subnacionais de desenvolvimento sustentável. Isso envolve mecanismos, ferramentas, inovações, plataformas e processos concretos para traduzir efetivamente a Agenda 2030 em resultados a nível local. E vamos ver o que é exatamente esse processo. Então, o processo de localização está dividido em cinco etapas principais. A etapa 1 visa aumentar a sensibilização para promover a compreensão e uma maior apropriação dos ODSs. A etapa 2 foca nas atividades de advocacia para incluir uma perspectiva subnacional e local nas estratégias nacionais dos ODSs. A 3, que é a etapa de planejamento e a implementação de uma agenda local de ODSs. Logo, temos a etapa 4 que visa monitorar e avaliar o alcance dos ODSs. E, finalmente, a etapa 5 que consiste na apresentação de relatórios. Embora todas as etapas sejam importantes e devem ser implementadas conjuntamente de maneira integral, hoje nós concentraremos em falar mais sobre a parte de monitoramento e avaliação. E por que o monitoramento local dos ODSs é tão crucial? Existe um amplo reconhecimento da importância de medir adequadamente os resultados que contribuem para alcançar os ODSs por meio de ferramentas de monitoramento adaptadas às necessidades de cada contexto e capturar dados significativos que possam subdiziar a formulação de políticas. Desde a adoção em 2030, a comunidade internacional procurou estabelecer um mecanismo confiável, universal e sistemático para monitorar efetivamente o progresso em direção ao alcance dos ODSs. Encomendado pelas Nações Unidas, o Grupo Interinstitucional e de Especialistas sobre os Indicadores de ODSs desenvolveram um sistema com 232 indicadores estatísticos para apoiar o monitoramento da implementação da agenda. Esse sistema pretende aumentar a disponibilidade e a padronização universal dos indicadores. Mas quais são os desafios para o monitoramento do local dos ODSs? E quais elementos ainda são necessários para fortalecer essas práticas locais de monitoramento? O sistema de monitoramento promovido pela ONU apresenta vários desafios em términos de acessibilidade de dados. Mesmo que os indicadores sejam projetados para a coleta em todo o país, a desagregação no nível local é incompleta ou indisponível em muitos contextos. Muitos governos locais e subnacionais sinalizaram que têm recursos limitados para acessar as informações ou ainda que lhes falta capacidade para gerar dados detalhados que são exigidos por muitos desses indicadores. Além disso, o monitoramento dos ODSs está sendo realizado em diversos contextos e diferentes níveis, o que exige a adaptação de indicadores, bem como de ferramentas e metodologias de coleta de dados a diferentes realidades. Ademais, os indicadores de sistemas de monitoramento locais são fundamentais para nos mostrar o quadro completo do progresso, que às vezes podem estar mascarados pelos indicadores globais. Os dados compilados não podem ser apenas uma apresentação geral, desde o nacional, eles devem também refletir as realidades dos territórios para que as políticas públicas respondam às suas necessidades. Desde o nosso trabalho, vemos também que existem muitas abordagens desintegradas de monitoramento, particularmente a um nível local. Por isso, a maioria das estruturas de monitoramento ainda estão longe de ser uma ferramenta de gerenciamento real, que pode informar políticas e favorecer a uma alocação eficaz de recursos. Precisamos urgentemente conectar de maneira efetiva os esforços de monitoramento a nível horizontal, ao mesmo tempo que garantir a integração local, subnacional e nacional. Além disso, a participação de vários atores é muito importante nesse processo. Então, nesse contexto, qual é o papel dos governos locais e subnacionais? Como sabemos, os ODSs são implementados a nível local. Desse modo, os governos locais e subnacionais desempenham um papel central em todas as etapas da localização, incluindo o monitoramento e avaliação do progresso. É necessário ter um forte foco no estabelecimento de indicadores, bem como na coleta, captura, análise e uso de dados significativos que possam medir o progresso no desenvolvimento sustentável a nível local. Por isso, é fundamental investir em capacitações que ajudem a esses governos a implementar práticas de monitoramento que sejam mais eficazes. Mas não precisamos apenas de uma revolução na maneira de estabelecer e coletar dados. Também precisamos de uma revolução na forma em que eles são apresentados. Não se trata apenas de coletar dados relevantes, mas também de garantir que eles estejam disponíveis em formatos que possam ser bem comunicados e que facilitem seu uso para informar e melhorar e melhor desenhar políticas que respondam às necessidades territoriais. Isso também é importante para a transparência e a prestação de contas. A pandemia COVID-19 trouxe uma crise sem precedentes sobre o ponto de vista do desenvolvimento humano. E por esse motivo, a Agenda 2030 como um projeto comum de transformação social é mais relevante do que nunca. Essa crise está demonstrando a importância do nível local para dar respostas coerentes e eficazes e com a participação de vários atores. E nesse contexto, a coleta, monitoramento e avaliação de dados são fundamentais, já que oferecem uma estrutura para melhor avaliar a crise e seus efeitos e, assim, moldar respostas políticas que garantam uma recuperação que seja inclusiva e sustentável e não deixe ninguém para trás. Por exemplo, liderado pelo Pedro Conceição, o principal autor do relatório de desenvolvimento humano, conhecido como RDH, o Pnud publicou no ano passado a versão de 2019 que destacou o surgimento de uma nova geração de desigualdade em torno da educação, tecnologia e mudanças climáticas. Além disso, recentemente foi publicada uma nota sobre o COVID-19 que mostra como essas desigualdades foram exercedadas pelas consequências socioeconômicas da pandemia. Segundo a nota, será a primeira vez em 30 anos que veremos uma queda nos índices de desenvolvimento humano. Por isso, informações e dados como esses oferecidos realizados pelo RDH são fundamentais para permitir que seja possível reconstruir uma resposta que melhor atenda às necessidades de todos. Como eu disse antes, eu vou mencionar algumas das experiências que tem como objetivo fortalecer as práticas de monitoramento dos ODS. A primeira vem desde o PNUD, que tem a custódia de vários indicadores globais do ODS-16. E por que o ODS-16 é importante? Bom, ele é considerado um objetivo fundamental da agenda dada a importância da governança, paz, segurança e justiça para alcançar todos os ODS. Sendo assim, o PNUD apoia os países para monitorar o progresso no ODS-16 e produzir estatísticas de governança por meio de várias iniciativas. Por exemplo, o instrumento de sondagem que está sendo elaborado pelo PNUD irá oferecer módulos de pesquisa para os sistemas estatísticos nacionais e irá apoiar a produção de dados para o ODS-16. Ademais, o PNUD está gerenciando o SDG-16 Hub, que é um portal destinado a todas as pessoas que estão interessadas em saber mais sobre o ODS-16 ou trocar experiências. Igualmente, a iniciativa Artes do PNUD está apoiando aos governos locais em como implementar estruturas integradas de indicadores e monitoramento para a localização dos ODS. Para isso, lançamos em janeiro o grupo de trabalho interinstitucional para o monitoramento dos ODS junto com a CGLU e com a colaboração da região de Andalucía e do Conselho Provincial de Barcelona. O grupo reúne ainda uma ampla gama de atores vindos de governos locais, nacionais e subnacionais, instituições de pesquisa, agências estatísticas e atores da sociedade civil. Seu principal objetivo é fortalecer as capacidades dos governos locais e subnacionais sobre indicadores locais, processos e sistemas de monitoramento relatórios com foco nos ODS, preenchendo assim lacunas de conhecimento que ajudem a melhorar o desenho de políticas públicas. Como vocês podem ver aqui, o grupo estabeleceu algumas linhas principais de atuação que estão em torno de integração horizontal e vertical, a construção de parcerias, a maior participação e inclusão, o monitoramento local dos ODS como uma base para evidência e elaboração de políticas locais baseadas em dados, assim como outros. Após essa etapa preliminar de formação, o grupo agora vai abrir para novos membros e por isso eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para incentivar a quem queira participar desse grupo que nos contatem porque serão muito bem-vindos. Eu ainda gostaria de dar mais três exemplos vindo de governos locais e subnacionais e suas associações. O primeiro é de Andalucía, onde o Instituto de Estatística e Cartografia é responsável por produzir dados para monitorar as políticas públicas implementadas por seu governo. A instituição criou um sistema para acompanhar o progresso no alcance da agenda em 2030 e ao mesmo tempo avaliar a estratégia de Andalucía para o desenvolvimento sustentável. Um bom exemplo de uma configuração organizacional horizontal. Além disso, a região faz parte de um comitê de estatística interterritorial que integra o Instituto Nacional de Estatística da Espanha, diferentes ministérios e comunidades autônomas. Dentro desse comitê vertical, um grupo de trabalho é responsável pela coordenação dos sistemas de monitoramento dos ODS, definindo e harmonizando uma metodologia para o cálculo regional dos indicadores da ONU. Já a segunda experiência é brasileira, da Confederação Nacional dos Municípios. A CNM foi a primeira associação a lançar um painel para monitorar o progresso em nível local. Uma ferramenta de medição e avaliação que mostra o desempenho municipal nas quatro dimensões do desenvolvimento sustentável e por meio de 28 indicadores. Os dados são coletados por uma equipe de especialistas da CNM que permite comparar o desempenho entre os municípios brasileiros. E, finalmente, gostaria de apresentar a experiência do Conselho de Municípios e Regiões da Europa, que desenvolveu uma ferramenta de monitoramento para ajudar as cidades na implementação dos ODSs urbanos, chamada o Marco de Referência para Cidades Sustentáveis. A ferramenta avalia o desempenho da cidade em termos de organização espacial, governança, sociedade, meio ambiente e economia. Bom, com tudo que eu apresentei, eu acho que fica muito fácil concluir que o acesso a dados é fundamental para entender, desenhar e avaliar as políticas públicas de um território, especialmente em momentos tão delicados como o que vivemos, já que os dados nos permitem ver o impacto da crise e como ela está afetando grupos minoritários e acentuando a pobreza e as desigualdades. Portanto, o monitoramento a nível local não poderia ser mais importante para saber onde e como intervenir e melhor desenhar as políticas públicas. O contexto atual também exige uma análise mais sistemática dos recursos e ferramentas disponíveis para os governos locais dispostos a contribuir para o processo de relatório global. Isso requer uma análise completa das vantagens e deficiências de cada um dos sistemas de relatórios existentes dentro e fora do mecanismo da ONU. É importante avaliar a viabilidade de sistemas de indicadores de acordo com tipologias específicas e entender se elas reconhecem as especificidades dos contextos socioeconômicos. Para apoiar os governos locais subnacionais nesses esforços, a Iniciativa Arte com alguns parceiros encomendou um mapeamento e um estudo sobre os sistemas locais de monitoramento dos ODS que buscam abordar algumas dessas questões cruciais e eu espero que eu possa compartilhar os resultados com vocês em breve. Bom, com isso eu concluo a minha apresentação, vou estar disponível para responder perguntas e se vocês quiserem também nos podem contactar através das nossas redes sociais que estão aqui ao lado. muito obrigada pela atenção. Nos vemos pronto. Muito obrigado, Francine Melchioretto. De leve o relembro é que a Francine está disponível para responder às vossas questões. Vamos passar, entretanto, para Mariana van Erbann-Einan, que é especialista do ESPOM. O objetivo do programa de cooperação ESPOM 2020 é apoiar o reforço da eficácia da política de coesão da União Europeia e de outras políticas e programas sectoriais no âmbito dos fundos de investimento estrutural europeu, bem como de políticas de desenvolvimento territorial nacional e regional através da produção, disseminação e promoção de provas territoriais que abranjam todo o território dos 28 Estados membros da União Europeia, bem como dos 4 Estados parceiros de Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. Vamos ao ver. Good day to all listeners. I'm Marianne van Helheine, senior project expert at the ESPOM EGTC in Luxemburg and I'm responsible for various ESPOM projects among which the project developing the ESPOM SDG localizing tool. I would like to thank the organizers for the opportunity to present the ESPOM SDG localizing tool that we are currently developing. But first, what is ESPOM about? The aim of the ESPOM 2020 cooperation program is to promote a territorial dimension in development and cooperation in Europe. This we try to do by supporting regions and cities with evidence that they can use to better identify their challenges and potentials. How can you use ESPOM? One of the things ESPOM has developed over the years is a toolbox. This toolbox contains various web applications such as a database, a tool for moderating TIA workshops and monitoring tools. One of the new tools we are developing for this toolbox is the ESPOM SDG localizing tool. Why an ESPOM SDG localizing tool? In 2015, the UN adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development, a resolution to transform our world. The agenda sets targets for 17 Sustainable Development Goals with 169 targets and 232 indicators. These goals, targets and indicators form an integrated framework for all places in the world. The EU has adopted this framework and many institutions in Europe are trying to support the implementation. Also, the ESPOM Monitoring Committee asked us to do something with the SDGs. The core of ESPOM is regional data and indicators and making these easy available. When taking this as a basis, we came with the idea to develop a tool that gives regional and national policymakers and citizens easy access to a large volume of regional indicators relevant for the SDGs. The tool needed to be a simple, intuitive and user-friendly tool that can provide answers to questions such as is my region making progress towards achieving the SDG targets and how does my region compare to other similar regions is my region lagging behind or leading in achieving SDGs and which regions in Europe can be an inspiration for my region to make progress towards achieving a specific SDG. How does the ESPOM SDG tool work? How can one use the tool to find answers to these questions? That I will explain in the next few slides. The tool is built around four steps. first one selects one of the goals. After that one can select one of the indicators that are available in the tool to measure this goal. As a third step one can select a specific region one is interested in and finally one can compare this region with other similar regions. For example let's assume a policymaker from Burgenland in Austria wants to diagnose and monitor their performance towards achieving goal 4 to ensure inclusive and equitable quality education and promoting lifelong learning opportunities. As a first step the policymaker selects goal 4 on quality education. For this goal the values for multiple indicators are gathered such as early leavers tertiary educational attainment and employment rates of young people not in education and training. A map shows the composite values of all these indicators. As a next step the policymaker can select one of these indicators. In our case the indicator early leavers from education and training. The map then shows the values for this indicator only. Now the policymaker from Burgenland is interested in regions that are similar to their own. Burgenland is a rural region and when selecting this typology only the values of all other rural regions are displayed. In this way the policymaker can investigate how their region is doing compared to similar regions and if their region is leading or lagging behind in achieving that specific indicator for SDG 4. In this case Burgenland is colored yellow and as such somewhere in the middle. Burgenland can learn from similar regions that perform better the green regions. Initiatives taken by European countries or regions related to SDGs can be found in the library. Burgenland can look for initiatives to improve their situation for one or more of the goals or even indicators and see if they can learn from their experiences. It is also useful to know how the region is developing over time. This graph shows the status of Burgenland for two time periods. For the first one Burgenland is indeed in the middle but for the last time period Burgenland has improved its situation for early school leavers and the region ends more between the better performing regions. Burgenland can also look at the SDG as a whole and see how their situation is regarding all indicators for this goal. How can they best improve on SDG4 which indicator underperforms most? The radar chart presents all indicators at the same time and shows that three of the indicators are underperforming. Especially their indicator on tertiary educational attainment is the worst. To improve on this goal they could put more effort to improve this specific indicator. These were some pictures of a first version of the SDG localizing tool and developments are ongoing. For example some pilot regions will test the user-friendliness of the tool and the indicator framework. In October during the European week of regions and cities it is planned to present and discuss the tool. If you are interested in knowing more about the project then please visit the web page of the tool. The location can be found here. Thank you very much for your interest. Muito obrigado Mariana Van Hermanen. Agora passava a João António. João António é coordenador do INSS de Sustentabilidade Municipal. O grande propósito do INSS de Sustentabilidade Municipal é encontrar formas de medir o trabalho feito pelas autarquias agregando o Informação de Gestão permite aos autarquias tomar as opções informadas na elaboração das suas estratégias e ações. João António vai apresentar então o INSS de Sustentabilidade Municipal o ISM 2020. Muito boa tarde a todos. Acabámos de assistir a uma apresentação de um projeto muito interessante que utiliza muitos dos indicadores que nós também utilizamos e espero que com esta minha apresentação e com a da minha colega já a seguir todos fiquem com uma ideia clara do que é que o CESOB está a fazer no capítulo da monitorização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável a nível local. O que vou apresentar hoje é apenas uma ideia geral do que é que é este Índice de Sustentabilidade Municipal. No fim de julho do mês 7 todos os municípios da rede de acesso ao local receberão o seu relatório ISM com os resultados do seu território da sua região e a comparação com o conjunto de municípios de densidade populacional semelhante e a partir desta edição vamos ter também uma novidade que é vamos propor a comparação dos resultados de cada município com o conjunto dos 15 municípios com o perfil socioeconómico mais parecido. Esta é já a terceira edição deste índice e tem evoluído de uma forma tremenda. O ISM é parte de um projeto que é o projeto de territórios sustentáveis e há quatro anos quando eu o José Fidal o Jorge Serol discutíamos animadamente algumas ideias houve uma que se destacou desde o início a necessidade de monitorizar o desenvolvimento sustentável a nível local. O ISM é isso mesmo é uma ferramenta de monitorização do desenvolvimento sustentável a nível municipal uma ferramenta que tem evoluído muito também com a contribuição da Joana Abreu que é tratando-se junto à equipa e é uma ferramenta de evolução constante que permite a cada município saber para cada fator de desenvolvimento sustentável onde é que se situa que caminho tem percorrido e como se compara com outros relevantes. Quero antes de continuar agradecer à direcção do CESOP e à reitoria da Universidade Católica de Lisboa por todo o apoio que nos deram desde a primeira hora. É importante antes de continuar a referir três aspectos que são fundamentais para nós. O ISM não é um ranking não procura comparar realidades incomparáveis. O ISM avalia o município como um todo fazendo um diagnóstico e identificando resultados sejam este fruto do trabalho dos autarcas do Estado Central das empresas ou forças vivas do território. É esse o foco do ISM os resultados. Em terceiro lugar em linha com a ideia de desenvolvimento sustentável que defendemos procurámos desde o início que este seja um trabalho participativo procurando desenvolver os municípios aderentes à rede na identificação dos indicadores e métricas que permitam avaliar o Estado de desenvolvimento sustentável em todos os municípios do país. O ISM tem como ponto de partida os 17 ODS já todos os conhecerão os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável são a lista de coisas a fazer em nome dos povos e do planeta como dizia o antigo secretário-jal da ONU o anterior são um conjunto dos objetivos acordados na Assembleia das Nações Unidas são também a forma encontrada para definir e concretizar a ideia de desenvolvimento sustentável. Com este propósito de definição de concretização os 17 objetivos estão representados por 169 metas. Deixo-vos aqui um exemplo de uma dessas metas que seria por exemplo para o objetivo da igualdade de género garantir a participação plena e efetiva das mulheres e igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política económica e pública. Como é que se concretiza como é que se mede este tipo de metas mede-se com indicadores indicadores como por exemplo a proporção de mulheres em cargos de espírito. O documento eu aqui resolvi trazer um conjunto de documentos inspiradores ou documentos irmãos o documento que foi verdadeiramente inspirador para o nosso relatório do ISM foi o documento desenvolvido em 2017 na sua primeira edição pela SDSM Sustainable Development Solutions Network que é um documento que compara países e regiões do mundo nos seus nos vários objetivos de ser aumentos sustentável. A nossa primeira edição é de 2018 e depois também o INE também nessa altura também sai o Eurostat em setembro de 2018 e não quero dizer quando falo aqui em comércio de mãos que estas entidades estejam de alguma forma juntas ou quer dizer que haja aqui um compromisso entre as várias o que se passa é que procuramos fazer sempre um alinhamento dos nossos indicadores com os indicadores usados pelo INE e pelo Eurostat. Na primeira versão do ISM de 2018 os nossos indicadores ainda estavam muito do lado aos indicadores das Nações Unidas depois alguns desses indicadores foram substituídos pelas autoridades estatísticas nacional e europeia por indicadores que fazem mais sentido para a realidade portuguesa e europeia e portanto são esses indicadores que acabamos por utilizar. os documentos continuam as suas várias edições aqui estão mais alguns exemplos e queria fazer aqui um retrato geral daquilo de como trabalhamos no ISM o Índice de Setoridade Municipal do SESOL. Isto é um processo contínuo a Agenda 2030 tem 17 objetivos 169 metas 254 indicadores neste momento neste momento o ISM tem para os 17 objetivos tem 65 metas e 129 indicadores são metas que fazem sentido a nível local e algumas porque algumas das metas das Nações Unidas apenas fazem sentido a nível nacional e são metas para os quais temos indicadores a nível local portanto indicadores para o conjunto de todos os municípios do país não apenas para os municípios da nossa região Nem todos os indicadores que nós temos estão desagregados a nível municipal alguns estão a nível da região dos dois por exemplo mas este é um processo contínuo de ano para ano utilizamos os indicadores há indicadores que passam a estar disponíveis que acabamos por assumir e por isso também sempre que fazemos uma nova edição recalculamos os valores das emissões anteriores não vos queria amassar muito com estas questões estatísticas mas a ideia é todos os dados todos os dados passam para conseguimos ter uma ideia do caminho a percorrer portanto dos 0 aos 100 sendo o 100 o objetivo precisamos todos os dados acabam por ser normalizados convertidos em escalas de 0 a 100 e para isso precisamos de valores limites valores limites que são os objetivos as metas a cumprir a que valor é que nós queremos chegar em determinado indivíduo esses valores são debatidos dentro da rede com participação normalmente por propostas nossas com participação da rede de sessão de sessão de rede de municípios e sempre que em relatórios internacionais há indicadores já estabelecidos para a Europa acabamos por usar esses indicadores os resultados que agora vão ser apresentados nesta primeira fase são meramente ilustrativos servem apenas para terem uma ideia de como é que funciona o relatório de cada município cada município recebe uma base de dados obviamente só com os seus resultados onde pode ver a sua pontuação em cada um dos indicadores isto com as unidades concretas desses indicadores os que são em porcentagens são em porcentagens os que são em dióxido de carbono são em dióxido de carbono etc temos um sistema de cores que permite dizer que o verde indica que o município cumpriu o indicador o amarelo indica que mais metade do caminho já está percorrido o laranja o longo caminho a percorrer o vermelho indica que o município ainda tem tudo para fazer neste tipo de cor esse sistema de cores acabamos por usar em quadros resumo como este por exemplo aqui neste quadro inventado para nós inventado quer dizer os valores que aqui estão ou as cores que aqui estão o ODS 7 a verde significa que o ODS estaria comprido o ODS 2 que está a vermelho significa que tem pelo menos duas metas no vermelho o ODS 1 e 11 que estão a laranja significa que as piores metas neste ODS estão a laranja ou a vermelho e nos restantes a amarelo significa que as piores metas estão acima de 50 ou seja isto é um é um é um índice exigente que procura que todas as metas estejam compridas que as piores metas estejam bem sempre com a ideia que não se pode deixar nada para trás não pode haver prioridades entre objetivos não pode haver prioridades entre entre metas tudo isto é algo que temos que fazer tudo isto é algo que temos que cumprir enquanto sociedade este este é um outro exemplo em que se pode ver o resultado do município neste caso o resultado seria de 64.5 e portanto compara com o resultado de Portugal com o resultado da sua NUT NUT 2 de pertença e com a sua NUT 3 e com o nível de densidade proporcional deste conselho neste caso seria um conselho de alta densidade proporcional se fosse um conselho de baixa ou média densidade compararia com os outros conselhos dessa densidade proporcional também agregamos os resultados por grandes áreas governança economia social ambiente também em que também se pode ver aqui a comparação do resultado do município com o resultado do país ao mesmo tempo os 5 P's os 5 P's são famosos pelo menos entre as pessoas que trabalham estas temáticas dos ODS são as pessoas a prosperidade planeta paz e parcerias no fundo são formas de agregarmos objetivos para não estarmos a falar de 17 fala sem 5 P's relembro que todos estes resultados são inventados servem apenas para ilustrar que cada município pode ver no seu relatório já falaremos de outros tipos de resultados não inventados também aqui outro exemplo de uma página de relatório onde se pode comparar o resultado neste caso do ODS 1 do município com as suas 3 de pertença nos 2 Portugal e com os estados de alta felicidade indicador indicador portanto aqui é a comparação também com o ano anterior portanto consegue-se estudar tendências perceber se o município está a ir na direção certa se está por outro lado a afastar-se da meta para 2 mil para 2030 também fazermos esse trabalho indicador e indicador tudo isso é possível observar a evolução desde 2011 até agora aqui neste gráfico está a 17 porque é do do doutor interior mas até indicadores de 2018 2019 os mais recentes que tivermos para sempre por exemplo aqui neste caso consegue-se perceber como este município em concreto neste exemplo até estaria no caminho certo o caminho da meta atingida em 2030 mas depois nos últimos anos acaba por se afastar desse objetivo outros exemplos vocês depois poderão ver com mais atenção eu vou passar um bocadinho aqui à frente e passar aos resultados já do do ISM de 2011 estes são os resultados gerais por objetivos que temos para o país portanto onde é que estamos melhor estamos melhor no ODS 7 no ODS 3 no ODS 15 e no ODS 6 portanto seria aqui as energias renováveis a questão da saúde e qualidade a proteger a vida do terrestre e aqui também a água potável e o salinamento onde é que estamos pior estamos pior no objetivo 17 para os quais também temos sempre poucos indicadores são os objetivos também mais frágeis na manutenção deste índice no objetivo 1 erradicar a pobreza no objetivo 11 cidades comunidades sustentáveis no objetivo 10 reduzir as desigualdades no objetivo 2 erradicar a reforma os ODS 3 6 e 7 portanto a saúde a água potável e seriamente as energias renováveis e acessíveis têm estado sempre em todas as edições do ISDM sempre com os resultados mais positivos entre aqueles objetivos que são resultados mais positivos por outro lado os objetivos 1 2 e 10 portanto de reivindicar a pobreza a fome e o combate às desigualdades estão sempre têm sido consistentemente têm estado consistentemente entre os resultados mais negativos isto mesmo com indicadores que entretanto foram variando de inição para inição isto significa por um lado que há muita consistência embora nós tenhamos acrescentado alguns indicadores em cada edição há muita consistência entre as várias versões do ISM e por outro lado mostra também que a aposta na coesão territorial e no combate às desigualdades tem que ser de facto a prioridade deste país 65.6 é o valor global do do ISM 2020 portanto aquele que agrega aos resultados de todos todos os indicadores portanto se tivéssemos apenas um número para caracterizar o desenvolvimento sustentável dos municípios portugueses ao nível nacional o valor seria 65.6 que é um valor bastante próximo dos valores de 2018 e 2019 agora sim já recalculados com os indicadores usados neste ano portanto em 2018 teríamos 64.4 em 2019 64.9 e agora 65.6 é normal que não mais a grandes diferenças há aqui uma ligeiríssima tendência de subida desde 2018 que é uma boa notícia é preciso o que é que este resultado significa significa que estamos a dois terços do caminho necessário para fazer até 2030 no que toca aos objetivos do desenvolvimento de centavo no nosso país aqui os resultados por grandes áreas portanto temos 60 para a governança sempre na escala de 0 a 100 66.1 para a economia 68.3 para o social 67.5 para o ambiente e depois 65.1 para as pessoas 70.5 para a prosperidade 56.3 para o planeta 74.1 para a paz e sempre mais fraco esta ideia das parcerias 49.1 de 2018 para portanto do ano 2019 para o ano 2020 observa-se sempre uma subida pequenina mas cá está 65 para 66 de 67.8 para 68.3 há uma subida em praticamente todos os todos os todos os pontos excepto esta questão das das parcerias que deste ligeiramente mesmo para terminar e porque quero dar não quero gastar muito tempo e quero passar também a palavra à minha colega e depois termos também algum tempo para tomar-te queria-vos apenas mostrar alguns resultados que estamos a trabalhar também ao nível de regiões no distrinos portanto este é um mapa do objeto de um dos cinco P's o P pessoas quanto mais escuro melhor resultado portanto o que significa que há aqui algumas regiões que estão claramente melhor do que outras alguma tendência para áreas mais mais elevadas a capacidade proporcional estarem um bocadinho melhores aqui temos a questão da prosperidade onde se calhar isso é um bocadinho mais evidente vocês depois poderão ver estes estes mapas com algum detalhe e com mais atenção para a paz aqui para as parcerias portanto queria apenas dizer que este resultado só tem sido todo este trabalho só tem sido possível graças ao dos nossos parceiros alguns que desde a primeira hora estiveram connosco acreditaram neste projeto e a eles nosso obrigado e obrigado pela atenção passo a palavra outra vez para a nossa final obrigado João António agora vamos ter a oportunidade de ouvir a Joana de Abreu a investigadora do CESOP católica é responsável pelo levantamento de indicadores de desenvolvimento sustentável ao vivo local pelo tratamento dessa mesma informação e pela elaboração dos relatórios do GSE a Joana de Abreu vai apresentar a nova ferramenta digital de consulta ao índice de sustentabilidade municipal esta nova ferramenta disponível para todos os municípios integrantes da rede CESOP local tem como grande propósito não só facilitar o acesso digital aos dados como também agilizar a informação relevante do ISM para cada uma das autarquias como a Joana muito bem sabe e nos vai explicar como vamos ouvir boa tarde muito obrigado por estarem presente neste seminário então é com imenso prazer que eu vou apresentar a nossa nova ferramenta digital então de consulta ao índice de sustentabilidade municipal os relatores do tipo papel são necessários mas pelo caráter fixo é sempre são sempre um bocadinhos limitados em termos de informação então por isso a passagem do papel do formato papel para o digital era para nós apenas uma questão de tempo nesta apresentação essa apresentação vai ser em três tempos numa primeira fase vou realizar uma apresentação geral do conteúdo atual do site a seguir falarei de como aceder a esta ferramenta e finalmente falaremos dos próximos desenvolvimentos como podem ver esta ferramenta para já é um site ISM CESO local que neste momento está dividido em cinco secções que estão aqui no menu que aparece em preto e que corresponde a cinco diferentes partes do nosso relatório físico é o que nós temos para já mas nós queremos desenvolver muito mais e é isso que falaremos na terceira parte uma das grandes vantagens desse formato digital e que vai nos permitir agora disponibilizar para todos todas as edições do ISM quer dizer que o utilizador vai poder logo que entrar nesta plataforma ter acesso a todas as edições do ISM selecionar aquela que ele está interessado e até navegar entre elas esta primeira página que estão a ver então é a página do retrato global é uma página que apresenta numa primeira numa primeira parte um pequeno bilhete de identidade do município com o seu mapa e também que ele situa dentro das suas regiões do seu note 3 e da sua note 2 igualmente que o situa ao nível no tipo de densidade ele pertence vocês já viram isso com o meu colega João António para já como eu já disse no início este site ainda é um bocadinho o nosso ISM papel em formato digital mas esse formato digital oferece muito mais possibilidades como podem ver na segunda parte temos então o índice global do município mete também todos os seus níveis de comparação e aqui através de pequenos i e pequenos izinhos dentro de um círculo vamos poder colocar muita mais informação e poder assim mostrar ao utilizador o utilizador vai poder ter acesso logo à definição aos conceitos à metodologia utilizada para calcular esses valores isso é mesmo uma grande mais-valia que é necessária para a compreensão às vezes do nosso índice que pode se tornar um bocadinho complexo a segunda parte a segunda secção deste site então é os resultados por grande dimensão de grande dimensões que são aquelas apresentadas mais cedo pelo meu colega que são as dimensões GESA governança economia social e ambiente e igualmente os 5Ps da ONU que são pessoas por seguridade planeta paz e parceria mais uma vez este formato vai-me permitir de dar uma definição de acrescentar e poder o utilizador vai poder ter logo o acesso à definição do que são as dimensões GESA o que são as dimensões 5Ps e mais uma vez com o izinho vamos poder ter informações sobre como foi calculado os valores apresentados na página a terceira secção do site é também um quadro que vocês já viram com o meu colega João António este quadro representa pinta os ODS de acordo com as duas metas com desempenho mais baixo mas a mais-valia aqui mais uma vez do formato digital é que vocês podem clicar no ODS e ter logo a lista dos indicadores que pertencem às metas com pior desempenho e então poder aceder logo aos indicadores que estão a puxar para baixo cujos dados estão a puxar para baixo o resultado a pontuação do ODS esta terceira parte essa quarta parte peço desculpa já vai ser já vamos entrar em informações mais pormenorizadas na primeira página desta secção temos primeiro o retrato de todos os ODS com a pontuação do município e a pontuação do Portugal e aqui pode-se então clicar num dos ODS e vamos ter acesso à sua ficha de identidade mais uma vez onde vamos ter acesso então a pontuação mais uma vez a pontuação do município mas não só também a todos os outros níveis de comparação e vamos também poder ver o resultado que o município e as outros níveis teriam obtido o ano passado se os dados do ano passado tinham sido avaliados com os mesmos critérios da edição selecionada por exemplo aqui estamos com a edição 2020 mais uma vez estes vídeos vão nos permitir trazer muito mais informação assim o utilizador não está perdido aqui vamos poder dar uma pequena definição do que é que é o ODS com a sua definição pela ONU vamos também ao lado do gráfico de pontuação poder explicar exatamente como é que foi calculada essa pontuação e até explicar bem esse sistema de seta que nos permite demonstrar a evolução do município e dos outros níveis de um ano para o outro e se esta evolução está a ser no bom sentido primeiro e segundo está a ser suficiente para atingir a pontuação de 100 daqui 2030 abaixo dessa primeira parte vamos ter também a lista de todas as metas avaliadas nesta edição do ISM e que então são elas que contribuem à pontuação do ODS e os seus respectivos indicadores o utilizador só tem de clicar dentro do indicador no indicador para poder aceder à informação gráfica mais uma vez vocês viram isso com o meu colega João Antônio esse gráfico não vos é desconhecido mas uma das grandes vantagens deste formato digital mais uma vez é que no formato papel nesse tipo de gráfico não podemos disponibilizar todos os todos os dados só podemos para já por defeito costumávamos disponibilizar apenas o município e Portugal porque se acrescentavam mais dados o gráfico perdia em leitura assim o município já vai poder se comparar com os outros níveis de comparação e por exemplo selecionar o Portugal e selecionar uma dos três para poder se comparar com a região mais próxima dele essas opções que estão a ver agora ao lado do gráfico são município região dos três municípios de alta densidade e Portugal são apenas opções por defeito mais uma vez no objetivo de riqueza de informação e de maior personalização do site os municípios que terão acesso a esta ferramenta poderão nos pedir de acrescentar novos grupos de comparação por exemplo os municípios da nossa rede podiam pedir ter acesso a dados que seriam a média dos municípios da rede e então poder se comparar com a média da nossa rede e ver onde é que eles se posicionam e se estão a evoluir da mesma maneira ou se estão a evoluir tão bem como este novo grupo de comparação eles poderão também num quadro de um acordo entre dois municípios pedir se tem dois municípios que concordam poderão pedir o acesso um ao outro dos seus dados e assim será mais uma outra opção neste gráfico e poderão então comparar-se diretamente com outro município aqui eu só apresentei dois sempre dois valores no mesmo tempo mas porque o gráfico de linha pode ser rapidamente difícil de ler se tiver mais do que duas linhas mas em outro tipo de gráfico que estão também presentes como gráficos de barra já vamos poder selecionar todas as opções para poder comparar com todos os níveis de comparação para terminar para a apresentação do conteúdo da ferramenta ISM do CESOP local temos depois para acabar uma página uma quinta secção que reúne todas as metas informações de todos os ISMs construídos pela equipe pela rede do CESOP local agora vou falar um bocadinho mais de detalhe de como é que se acede a esta ferramenta a ferramenta é apenas disponível através para já através do site do CESOP local .ucp.pt e para ter acesso a este através do portão resultados mas para ter acesso a este portão é preciso ser inscrito nesta plataforma mas esta plataforma é reservada é reservada para já à rede do CESOP local quer dizer à equipa do CESOP local e os membros da nossa rede no entanto poderá nos dar um acesso a municípios que podem estar interessados em conhecer o nosso trabalho mas este acesso não vai ser completamente quando não ser completamente acessível da mesma maneira para todos no sentido que vamos ter para já três níveis de acesso que poderão também aumentar à medida da evolução da ferramenta vamos ter então o acesso completo que é reservado aos membros da nossa rede aos municípios que aderiram à rede de CESOP local e eles terão acesso a tudo a todas as edições do ISM até se um município aderir hoje terá acesso aos ISMs para trás se quiser e terá acesso também a todas as páginas e a todas as funcionalidades vamos ter depois um acesso dito restrito que vai ser para as câmaras municipais que querem descobrir o ISM descobrir a ferramenta e então aqui vamos poder vamos ter algumas restrições em termos de acesso às edições do ISM e alguma limitação também nas funcionalidades finalmente propomos também um acesso dito público este acesso é quando os municípios na nossa rede por exemplo querem divulgar o seu ISM à sua população eles vão vamos então para eles criar um link de acesso permanente que eles poderão colocar diretamente no site institucional deles ou qualquer outro site e que permitirão aos municípios aos munícipes de poder aceder ao ISM e as restrições serão definidas pela própria câmara municipais poderão nos dizer há que tipo de informação quais são as informações que eles querem que a população tenha acesso enfim para concluir vou falar um bocadinho dos futuros desenvolvimentos como já me referi no início isto é apenas uma primeira versão estamos mesmo no início e nós queremos aproveitar todo o potencial desta ferramenta digital então para o futuro que esperamos muito próximo queremos tornar esta ferramenta cada vez mais personalizável com a possibilidade para os municípios de atualizar os dados dos indicadores como vocês sabem infelizmente os dados que se encontram o ISM neste momento está composto por dados que se encontram em sítios institucionais em base de dados completas e muitas vezes tem dois anos de atraso e isso pode ser pouco pertinente para os nossos municípios que muitas vezes têm acesso à informação em primeira mão e até às vezes são eles que fornecem esses dados e queremos dar então a oportunidade destas câmaras municipais de poder atualizar os dados dos indicadores quando quiserem poderá ser até com base mensal se será adaptável a cada um no quadro do objetivo de avançar com o ISM mais é também importante para nós que os municípios têm a possibilidade de acrescentar novos indicadores que são pertinentes para eles claro depois o ISM deles vai perder o ISM mais deles não poderá ser comparado com o ISM de outros municípios mas eles poderão ter uma ferramenta de diagnóstico muito mais pertinente e muito mais útil para o trabalho do dia a dia dos técnicos da Câmara Municipal e claro com essa possibilidade de acrescentar novos indicadores até vamos tornar possível a criação de ISM temáticos neste momento temos um ISM que está concentrado na agenda 2030 e nos seus 17 objetivos mas com esses desenvolvimentos será possível aos municípios calcular ISMs temáticos de acordo por exemplo com os departamentos ou divisões deles ou com temas importantes para o território como o ISM saúde o ISM inovação o ISM educação enfim esperamos também que conseguimos já tornar essa ferramenta uma ferramenta muito mais potente onde será possível calcular o impacto de um projeto desenvolvido e implementado por uma Câmara nos ODS pronto muito obrigado pela vossa atenção espero que ficaram tão antigenado quanto eu em relação a esta ferramenta e passo a palavra ao meu colega José Fidal Muito obrigado Joana de Abreu O ISM é o único no mundo com dados sobre o desenvolvimento sustentável a nível local e que abrange todos os municípios do mesmo país portanto neste caso os 308 municípios portugueses chegamos assim ao momento do debate anunciamos para que colocassem as vossas questões no chat bate-papo sabemos da dinâmica que tem surgido aqui neste chat já com respostas diretas respondidas portanto é que todos também têm acesso mas também podem intervir a partir de agora basta para isso que levantem a imagem e a mão para nós podermos perceber que estão interessados em fazer qualquer tipo de referência mas vamos dar como é evidente preferência àqueles que colocaram as suas questões já no bate-papo daquela que eu me vi aqui que me chamou a atenção é de a primeira foi de um Pedro deixem-me lá ver se eu encontro não encontro mas era um assunto sobre o IDH e na sua relação tanto com o ISM eu passava ao João pode ser que nos consiga dar uma ajuda e se o João não conseguir responder a tudo pedia a Francine para também estar atento e poder dar o seu contributo João eu sei que está atento a isso força não sei se sei se sei responder exatamente mas acho que talvez possa dar aqui umas dicas o o ISM tal como nós o entendemos é um diagnóstico com com dados que existem para todos os municípios do país e são são resultados são o ISM procura medir resultados e não esforço e não intenções e não medidas ou seja só indiretamente é que o ISM consegue medir o que cada autarquia ou o que as entidades vivas dessa autarquia estão a fazer por ela no entanto estamos a trabalhar com em várias em várias linhas que dependem que estão muito dependentes da vontade dos nossos municípios parceiros portanto estamos com uns a trabalhar numas numas linhas de investigação com outros noutras de acordo com aquilo que mais lhes interessa mas há há uma que é muito importante para nós que é a ideia de detalhar e medir o que cada município está a fazer em cada ODS portanto não só aquilo que nós já fazemos que é medir os resultados do ODS mas medir as medidas as práticas aquilo que cada que cada que cada departamento que cada parte do município que cada ajuda que cada euro se quisermos está a ser está a contribuir ou está a procurar contribuir para cada um dos dos ODS quanto à a questão em concreto do Pedro Bizarro temos todo o interesse em fazer novas parcerias porque muitas destas linhas de desenvolvimento o que é que nós precisamos precisamos também de criar parcerias com outras entidades como já estamos também a fazer e é com esse trabalho em conjunto procuraremos sempre ter mais indicadores que permitam ter uma medição mais concreta e mais certeira quer do esforço quer dos resultados relacionados com objetivos de desenvolvimento sustentável em cada um dos municípios portugueses Muito obrigado eu ia insistir Olá Francine quero participar também neste tema do comparar o índice de desenvolvimento humano com o índice de desenvolvimento sustentável portanto e das suas potencialidades para se juntarem ou que já é uma prática Sim, claro eu posso dar um pouco também da nossa perspectiva como eu também estava falando na nossa apresentação o índice de desenvolvimento humano ele também é uma forma de disponibilizar dados principalmente na parte de educação na parte de renda e na parte de saúde então com a informação também é possível que os governos possam tomar certas decisões claro que eu acho que a diferença é que é um índice muito mais global então ele não foi feito ele não é tão desagregado quanto o índice que vocês estão promovendo então eu acho que no contexto territorial é uma ferramenta adicional mas como referência para entender um pouco qual é o contexto do país ou global onde se encontra e também traduzir isso um pouco para o nível local que é o mesmo problema que às vezes eu estava mencionando na minha apresentação que também tem com os indicadores envolvidos pelo sistema da Nações Unidas para apoiar no alcance da agenda 2030 então eu acho que é muito importante ter esses tipos de índices globais que informam de uma forma geral certas coisas por exemplo agora que foi publicada uma nota desde o escritório do informe de Human Development que está mostrando agora que com a pandemia como isso está atingindo os países o que pode ser feito como a parte de desenvolvimento humano vai cair depois de 30 anos que é algo que vai acontecer a primeira vez desde que começaram a fazer esses reportes eu acho que tudo isso são informações complementares para melhor ajudar a guiar as políticas públicas e entender onde melhor devemos concentrar os esforços para poder oferecer melhores resultados Muito obrigado Francine eu tenho aqui uma outra questão que eu me atrevi a pedir ao diretor Ricardo Reis por favor fazem aqui duas questões Ana Gago e Otávio Pereira perguntam-se estes resultados do ISM podem ser acessidos ou estarem acessíveis para investigadores e para outras entidades quer responder Ricardo? Com certeza desde já muito boa tarde eu não tinha aparecido e portanto agora estou aqui a aparecer sim o objetivo é que enquanto centro de investigação os dados que o CESOP vai produzindo estejam disponibilizados para a comunidade académica o próprio CESOP tem a ambição de produzir conhecimento académico e portanto mais do que disponibilizar os dados disponibilizamos os dados e a parceria e colaboração para que esses dados possam ser tratados em conjunto mas sim portanto há total disponibilidade para esse contexto essa é uma das principais missões daquilo que a universidade tem portanto sem qualquer sem qualquer dúvida que estamos disponíveis para isso é uma questão de estabelecermos contactos e disso ser fomentado mais mais à frente Zé Fidalgo há também uma questão importante aqui que levanta a professora Sofia Terrica que eu acho que ia chegar lá mas desculpe-me antecipar mas muito bem que passa pela uma análise estática versus análise dinâmica do impacto político das políticas aliás não o impacto político mas o impacto das políticas que estejam a ser que estejam a ser tomadas essa releva a importância de a meu ver três coisas a primeira é este trabalho que estamos a fazer de medição periódica e sistemática de indicadores que nos permitam ver evoluções ao longo do tempo e fazer comparações com outros territórios com outras dimensões a segunda dimensão é um aprofundamento do quadro de avaliação daquilo que está a ser feito e isso remete-nos para outras iniciativas que queremos em conjunto com algumas dos municípios da rede e municípios que se queiram juntar a estas iniciativas fomentar nomeadamente no nível do 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 assessment framework e coisas que achamos que são importantes de ser feitas e uma terceira dimensão tem a ver com uma coisa que é uma ambição antiga e isso porque a Francine falou daquilo que fazia a confederação dos municípios brasileiros e é uma coisa que de certa maneira em alguns estados brasileiros já se consegue fazer e que eu gostaria que um dia conseguíssemos fazer também em Portugal que era ver pelo lado dos recursos quantos recursos estão a ser alocados pelos diversos orçamentos municipais aos distintos objetivos e portanto de certa forma também fomentar uma organização de todo um conjunto de informação que já existe e está disponível enquadrando-a nestes 17 objetivos enquadrando-o num conjunto de métricas que nos permitam medir o que é que está a entrar e o que é que está a ter mais sucesso idealmente conseguiríamos inclusive dizer onde é que melhor estão a ser gastos os euros dos orçamentos municipais para isso precisamos do que já fazemos que são medidas de output de certa maneira portanto medidas de impacto dessas políticas mas gostaria imenso de ter medidas de input também que eram importantes para estabelecermos aqui a cadeia de valor das políticas desculpem-me a contaminação da gestão aqui mas a cadeia de valor das decisões políticas a nível local portanto essa é uma aspiração de métricas que vamos continuar a trabalhar e voltando à pergunta original claramente muito disponíveis para que se juntem a nós neste contexto e nesta barca de investigação em que estamos todos incluídos muito obrigado Ricardo eu insistia não sei se a Sofia Terlica se sente satisfeita com a resposta olá olá também já agora aproveito também para aparecer um pouco obrigada professor Ricardo e professor José Fidalgo a questão era precisamente essa era ver até que ponto este indicador e dar a oportunidade de perceber que este indicador permite uma uma análise muito complexa e que não se fica só por uma uma fotografia do momento e permite-nos fazer as leituras das tendências que a senhora ministra tinha falado na sua intervenção de abertura e que eu acho que é muito importante para os autarcas também analisarem e fazerem dela uso e portanto acho que o professor Ricardo respondeu perfeitamente com estas três leituras dos indicadores Obrigada Muito obrigado também eu queria só dar uma nota cada vez mais hoje o propósito não é é muito centrado no custo e eficiência quando antes andávamos sempre arrastados e o dinheiro investido tinha o retorno hoje cada vez mais é preciso se perceber vê-se pelas medidas deixem-me fazer um parênteses pelas medidas dos relatórios de responsabilidade social pelas medidas dos próprios relatórios de sustentabilidade é que mais apontam não só para a questão do lucro mas sim tanto para o proveito dessas ações e dessas políticas portanto as medidas as medições da relação custo-eficiência no proveito do interesse comum acho que cada vez ganham mais mais sentido e eu aproveitava para fazer essa ponte porque vou correr um risco mas não o vejo mas vou que esteja presente o presidente Ricardo Rio de Braga portanto que tem resistido a estar connosco e para nos fazer um comentário portanto aquilo que entender dizer não sei se eu consigo apanhar Consego com certeza muito boa tarde boa tarde a todos muito obrigado não só pela iniciativa mas também pelo convite para ter dado aquele testemunho inicial e a minha palavra é muito breve obviamente de valorização deste esforço que tem sido desenvolvido pelo CESOP local de reconhecimento da importância que este tipo de trabalho e de indicadores que são produzidos com enormíssimo esforço tem para o desenvolvimento das nossas políticas porque como aqui já foi dito por vários intervenientes isto não é uma lógica competitiva com terceiros é uma lógica sobretudo de melhoria contínua com nós próprios e é nesse sentido que nós encaramos a nossa participação neste projeto é para podermos ter dados concretos que nos permitam perceber aquilo que estamos a fazer melhor e aquilo que tem de ser corrigido e ir desenvolvendo iniciativas que vão encontrar obviamente os objetivos que todos queremos atingir e como eu dizia na minha intervenção estes pequenos contributos de cada uma das cidades de cada um dos territórios seguramente que no seu conjunto permitirão à humanidade no seu todo atingir esses objetivos tão importantes do desenvolvimento sustentável muito obrigado mas deixo-me não querendo abusar da sua paciência mas acho que é a pessoa indicada para responder a esta questão colocada por Delvio em Carnação se eu consigo ler bem o nome ele coloca-nos esta questão é possível separar como separar o poder político do conhecimento acadêmico no fundo eu acho que não sei se deveia interpretar mal a pergunta do Elvio a ver a que é que ele se referia eu acho que é impossível separar e aliás quando se fala aqui dessa separação eu acho que tem que ser sempre numa lógica em primeiro lugar da autonomia e total isenção no relacionamento entre as partes mas eu acho que indiscutivelmente o campo político é uma matéria relevantíssima para o trabalho académico que pode ser desenvolvido e o desempenho político pode ser muito enriquecido com contributos de natureza científica e académica como neste caso acontece e acho que é essa parceria virtuosa que deve ser procurada entre as instituições nós felizmente aqui em Braga desde 2013 quando eu fui eleito um dos pelouros que foi criado julgo que de uma forma relativamente pioneira até a nível nacional foi do relacionamento com a universidade e é também no estímulo a essas várias dimensões que o trabalho académico nos pode aportar em termos de melhoria de desempenho de políticas de gestão de uma cidade que temos continuado a trabalhar e este é um excelente exemplo disso mesmo Muito obrigado Presidente agora há uma outra questão aqui que tem origem Helena Palacino portanto estou a identificar este nome ligado com a Câmara do Seixal e que nos pergunta isto gostaria de saber se no âmbito do protocolo que irá ser assinado entre o SESOP e o Ministério da Coensão Territorial será permitida a participação esta é uma questão que me permitam de lançar já portanto mas disponível para aqueles que queiram intervir que é das mais complicadas no nosso país portanto é a participação eu diria a participação ou a falta dela em todos os momentos de decisão dos diversos governos aos diversos níveis se quiser mas dizer e frisar portanto e relembrar aquilo que a senhora a própria senhora ministra disse muito bem este projeto tem três grandes dimensões a dimensão território a dimensão organização a dimensão pessoas portanto participação e na questão do território é evidente que temos que ajustar isto dizer não há territórios sustentáveis se não existirem organizações sustentáveis portanto sim a resposta portanto daquilo que nós temos vindo a subscrever de acordo com estas três dimensões o valor participação sabendo que é um caminho longo a percorrer para a alteração de comportamentos da parte de todos assim está previsto portanto podermos vir portanto a cooperar nesse sentido mais alguma questão queiram colocar ou comentar portanto mesmo à volta desta questão da participação Helena não não respondeu ao vivo mas agradeceu agora a resposta portanto espero que também tenha sido satisfeita há outras questões que têm colocado perguntar portanto se a plataforma já está disponível mas vai estar ainda não está mas vai estar muito em breve como também já tivemos a oportunidade de responder aqui no chat não havendo mais questões nenhumas que eu não estou a ver diria que cumprimos com o horário portanto com o previsto no próprio programa deixo esta parte do encerramento e dos agradecimentos para quem tem essa propriedade para o seu diretor do SESOP católica professor doutor Ricardo Reis faz favor muito obrigado eu queria agradecer em primeiro lugar à senhora ministra e ao seu gabinete pela destitulibilidade pela participação e pelo interesse em aumentarmos esta colaboração e pela perspectiva de fazermos um protocolo a breve trecho que queremos que seja já o mais rápido possível portanto que não percamos tempo porque estas coisas geralmente já tomam um tempo considerável e portanto que aceleremos todos estes processos uma palavra de agradecimento a todos os autarcas da rede SESOP local e todos os autarcas que se associaram também a esta iniciativa pelo trabalho efetivo que estamos a fazer em conjunto na certeza de que muito do que fazemos de inovador se deve a este diálogo constante com os autarcas e isto de certa maneira respondendo também e acrescentando embora não consigo ser tão eloquente nem tão ao ponto como o Sr. Presidente Ricardo Rio acrescentando à pergunta que o Elvio colocava muito da forma de tornearmos o debate político que existe em torno destas medidas é precisamente o diálogo que fazemos com as autarquias na medida em que vamos medindo aquilo que se pretende ser medido e uma pequena nota interessante ao longo dos contributos que ouvimos esta tarde de um receio pela competição que estes indicadores e estes valores pudessem dar não é de todo o nosso objetivo estabelecer rankings de autarquias nem estabelecer aqui uma ordem de valores ou juízos de valor que não sejam juízos de valor científico e que acrescentem a melhorar aquilo que é a informação disponível e o resultado dessas políticas uma palavra de agradecimento ao PNUD a Francine pelo interesse e entusiasmo com que sempre acolheu este nosso projeto e esse reconhecimento é crítico para nós uma palavra de agradecimento também a SPON que se juntou a nós nesta iniciativa e com quem esperamos continuar a colaborar outra palavra de agradecimento muito especial à senhora reitora e à universidade pelo empenho académico mas sobretudo pelo espaço de liberdade e de independência que mais uma vez é crítico para o sucesso desta iniciativa e por aquilo que nos obriga a fazer que é um compromisso com a verdade e acho que é um momento tão basilar da nossa missão que veritat e é a palavra que está no meio do nosso do nosso símbolo e ao moto presente continuamente naquilo que nos que nos obrigam a fazer e é com muito orgulho que nos comprometemos com essa verdade uma palavra que não posso deixar de ter de especial agradecimento a toda a equipa do SESOP que é incansável como sempre dedicados como poucos humildes como ninguém fazendo e melhorando todos os anos um edifício que finalmente começa a ser visível mas pelo trabalho pela dedicação pela humildade é um edifício muito sólido e que tem tudo para continuar a crescer e a ser uma referência nesta área do desenvolvimento muito para além dos próprios 20-30 quer dizer lá chegarão estas coisas é que as datas que vêm datadas é que acabam acabam em determinada altura e eu estou convencido que aqui estaremos em 2040 e em 2050 e em 2060 e já não todos pelo menos aqueles que nasceram antes disso terão mais esperança de vida mas aqui estaremos a marcar a diferença e com um edifício cada vez mais sólido e mais estrutural um grande abraço a todos muito obrigado pela participação e pela abração de todos nesta tarde que foi uma tarde bem passada apesar do COVID que foi um